E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo aqui no Magic Arena, dessa vez trazendo a coleção nova 2020, coleção básica, o Core 7 aí de Magic, que é uma coleção meio... Ela é literalmente básica, que traz um monte de cartas básicas, referentes pra ajudar o multideck a continuar jogando, e hoje eu estou aqui com o senhor André Manente, pra me ajudar. Belezinha? Vamos fazer um unboxing hoje? Unboxing! Hoje a gente não vai jogar nada, não vamos fazer nada, hoje é um vídeo intuitivo. Ah, mas eu vou ficar vendo você abrindo booster? Claro que não, por isso que eu trouxe o André Manente pra gente ir comentando já aqui as coisas que ele acha interessante dessa coleção. Eu não abri nenhum booster dessa coleção, então se tivesse coisinhas de novo aqui, todas elas iam abrir meio que com o novo. Então a gente vai comentando, teve notícias sobre o Pauper, eu acho que é o seu formato do coração, não é isso André? É, Pauper é o formato do meu coração, teve vídeo no meu canal lá falando sobre o Pauper. Então se você tiver coisa já importante sobre o Pauper que quiser falar, se você souber de alguma coisa que é muito bacana pra Commander, pode falar. E principalmente, claro, pro T2, a gente vai comentando, vamos abrindo, vamos falar aqui. Até pela... a experiência que eu tenho é mais do Early Access mesmo, mas joguei muito, né? Early Access. Então, vamos que vamos, vamos lá, sem enrolação, sem nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente quer abrir aqui, cara? Principalmente Chandra, Planus Walkers no geral, cartas dos decks de elementais, basicamente isso, né? As Chandras estão muito boas, cara. Ó, desse primeiro booster aqui, ó, talvez uma menção honrosa, mesmo sendo comum, essa carta aqui, aparentemente, é muito boa, né? Ela é bem legal, ela é bem legal. Lumbígena. E esses Conjurar aí também, essa magiquinha azul aí também é bacana. Simples, né? Volta a criatura pra mão, mas possibilita que algum deck possa funcionar. Então, beleza, abrimos uma Limpeza Planar. A carta tá legal, né? A carta tá bacana, uma remoção global. A gente precisa ficar ligado, porque por mais que hoje a gente tenha crise nova, né? A nova Celestial, eu acho, nova Purificadora, alguma coisa assim. Uma hora ela vai rotacionar, né? É sempre bom ter uma alternativa, então... Caramba, mano, tem uma carta que se chama Piranhas do Fosso. Infelizmente, meu webcam tá bem em cima dela, eu não vou nem perder muito tempo. Esse aqui sempre volta, né, cara? Esse Coagir, meu? O Coagir sempre volta, sempre volta. Ó, abriu um Templo da Epifania. Primeiro, esses terrenos são um pouquinho... Qual que é a moral desses terrenos, Antônio? Esse terreno, ele vai entrar virado e vai fazer evidência 1 quando entra em campo. Ele vai, entre aspas, substituir... Entre milhões de aspas, substituir esses terreninhos que a gente chama de Checkland, que são aquelas que entram desviradas se a gente tiver uma montanha, uma ilha... Básico, isso. Ou uma Shockland, alguma coisa assim. Esse terreno, ele costuma desacelerar o formato, porque ele sempre entra virado, né? Então, o deck agro, por exemplo, não vai poder fazer o bichinho de turno 1 no turno 1, porque o terreno entrou virado. Então, tem que tomar cuidado nisso aí. Ó, eu falei que não tinha Dzinossauros direito, mas até que tem, né? Esse aqui, ó, eu ia falar depois que tem um bicho dinossauro muito roubado nessa coleção também, né? Tem, tem alguns bem roubados. A Butress Fomeada. Isso aqui também falaram que era legal, mas parece que o check dele não é tão interessante. Ó, isso aí é interessante, mais ou menos? Não, eu não vi muita utilidade pra isso ainda. Mas a gente conseguiu uma Wild Card em comum e uma Comuna, que é sempre bom, né? Bem, bem broken. É, essas aí eu não sei o que eu fiz na minha vida, mas acabei que conseguir muitas. Outras Conjurar, bacana. Abriu um Ajani, o meu Pokémon favorito. Pokémon não, Planeswalker. Eu amo esse Pokémon aqui, é o mais da hora. Poké Walker, Poké Walker. É o irmão do Aslan, diretamente Narnia. Ele é bom. Não tá jogando, tá bem esse Ajani? Ele não viu o jogo ainda, mas não é como se muita coisa tivesse visto, né? Eu acho que ele consegue ter espaço pra jogar numa espécie de White Winnie focado em ganho de vida. É uma carta bastante bacana e não é ruim ter. É uma carta que não é ruim, eu não fico triste de abrir, não. Ó, a gente abriu o Cuspidor aqui, Chamuscant. Eu apanhei pra um desse aqui, viu, de Elemental. Só pra deixar a menção aqui. Ah, é? O cara fez um desse aqui contra mim, funcionou, fiquei meio triste. É, quando faz uns Elemental mais agro assim, é meio louco mesmo. Aqui nós temos... Cara, eu acho que eu já abri esse Booster, hein? Elemental das Raízes Despertas. Eu não sei o que isso faz, não. Isso não é nada de bom, cara. Entendi. Desire o Terreno Alvo que você controla e se torna criatura, meu Deus. É, ele funciona bem com a Nissa, né? É tipo uma Nissa pra 5, é. É, se você faz a Nissa antes, no turno seguinte, você pode fazer, tipo, essa habilidade umas duas vezes, tá ligado? Mas, se ele não se protege muito, qualquer Demover mata... Uhum. Bom, ali de novo o bichinho. Ah, Golos. Cara, eu li dois jogadores, pro players, escrevendo pra fora os gringos, alegando que isso daqui era a melhor carta da coleção. Fiquei meio pasmo disso. É porque eles falam que é insano, eles falam que é errado da Wizards deixar isso colocar em campo qualquer terreno. Talvez ele não seja broken pro T2 em si. Então a gente talvez tenha que pensar com uma visão do Modder, do porquê que essa é a melhor carta da coleção. Porque ele entrar colocando qualquer terreno, ele fala, Wizards, parece muito errado, eu amo a carta, mas... Ela é tão broken que não tem como não deixar ela em primeiro lugar. Ela é um bom late game, né? Se você comprar, conseguir fazer a partir do momento que você já tem uma base de mana simpática. Ele já tem uma habilidade extra ali interessante. É difícil de pagar porque é uma mana de cada, mas, pô... Se você já tem uma certa quantidade de manas, você busca a mana chave ali pra você conseguir fazer. Não sei, sabe? Eu não achei nada demais, cara. Você não achou nada demais? Nada, sim. Pro Standard eu achei bem mais ou menos. E pro Modern, Legacy e tal, a menos que crie um combo muito maluco, a carta pra mim é bem fraca, cara. A minha primeira impressão, tá? Posso estar errado, já estive em outras situações, mas, cara, 5 manas 3x5, ela pode ser anulada, ela pode ser descartada. Ela entra, beleza, tu procura um terreno e coloca em campo. O terreno entra virado e tu tem que pagar um trilhão de manas, alinhar todos os planetas, dar um salto mortal. Pra conseguir, sei lá, as 3 do topo e torcer pra ter alguma coisa que presta. Às vezes, tu exilou as 3 do topo e tu acha, tipo, uma outra cópia dele e dois terrenos, tá ligado? Então, tipo, tu não vai achar o bicho gigante que tu quer achar. Então, tipo, realmente tudo precisa dar certo pra elas funcionarem. Pra mim é muito ambiciosa essa carta. Eu cheguei a jogar com isso no Early Access, mas foi 59 cartas, tinha um espaço, por que não, entendeu? Então, colocamos mais pro late game, mas o grande rolê dele, o que a galera elogiou, os textos que eu vi, foi literalmente falando desse jeito de trazer o terreno. Então, acho que deve ter decks que deve ser muito roubado esse lance de você poder acelerar o terreno, né, cara? Ó, abrimos a primeira Xandrinha em comum. Xandrinha, show. Essa daqui é um pouco mais fácil, né, de conseguir, então... Sim. Fim da legião. Essa carta é bacana, cara. Essa carta é bacana. Eu não vi ela jogando no Early Access em nenhum deck, tá? Mas eu acho que ela é uma carta que serve pra responder meta. Eu acho que é uma carta interessante. Vamos ver se ela joga aí. Ó, infelizmente, foi de novo a carta que fica aqui embaixo da minha facecam, mas o povo ofeto, eu queria mandar um abraço aí pro responsável da Wizards, pra nós que somos amantes do futebol, o povo profeta que morreu, pra quem não sabe, o que definiu os times que eram classificados na Copa do Mundo, mas não, eles não deixaram o povo morrer, pelo menos não no Magic the Gathering, fizeram uma carta pro povo. Agora eu quero que tu faça um favor pra mim. Leia o nome do artista dessa carta. É o... Gershagors Rutovsk. Credo. Rutovsk, é porque ele tem muito G. G não foi feito pra ter 3 Gs na mesma palavra. Olha aí, esse é bom, hein? Esse é Broke mesmo. O meu Resolve Vampiros lá foi o primeiro deck, o Sorin Vampiros, que deu certo no meu Early Access. Primeiro eu comecei passando raiva. Eu não sei como foi o seu teste Chandra, o meu teste Chandra foi muito ruim, o Chandra Tribais. Nossa, o meu ficou muito legal, cara. Vou te mandar uma lista... Olha ela aí. Olha, foi só falar. Não é a mítica, mas a rarinha. É, depois eu te mando uma lista legal de Chandra pra tu fazer. Inclusive, alguns colocaram ela como mais bem colocada do que a mítica. Tipo, em rankings de cartas assim. Sério? Aí eu pensei, cara, só se for porque é 3 manas, né? Rapidão, Plane Zlocker de 3 manas. Então, é que ela funciona muito bem com aquele elemental Recife lá, que quando entra um elemental busca o terreninho ali ou compra a carta. Nossa, é verdade, cara. Porque aí tu cria dois elementais, aí aquilo acontece duas vezes. Tipo, tu compra duas cartas, é um negócio bem absurdo. Olha aí, o Lobinho. Caramba, tem um Lobo raro. Eu não sabia disso. Tem um Lobo raro. Superar também, mas velho que briga de foice ali, essa cartinha. É. Ó, esse carinha aqui, eu já fiz o set dele em 10 boosters. Pois é. O Charmander ali. Ó, mais uma Chandra em comum. Chandra em comum. Chandra em comum, tá vindo em peso aí. Forja Mística. Eu enfrentei isso, viu? Pra ser bem sincero, eu não entendi muito não. É, eu montei um deck com ela ontem. A gente jogou em live e ficou bem legal, cara. É um deck... Basicamente um combo de artefatos, né? O deck só tem artefato. Aí tu vai sempre poder conjurar a carta do topo do deck. É uma carta bem interessante, assim. Mas não é nada muito competitivo, não. É, eu tomei parecido com o que eu também tinha tentado montar no Early Access anterior com o Sai. Sim, vai ou sai no deck. Isso aqui é broken também. Isso aqui é... Foi interessante uma ideia. Ó, o Templo do Triunfo. Parece que esse é o melhor, não é não? Dos terrenos. É, não sei. Depende das cores que vão jogar no futuro, né? Teve um brother no meu chat que pegou e falou assim... Ah, eu curto os templos. Eu sou muito fã de templos. Tem muito templo no Magic? Tipo... Porque eles chamam templo, né? Mas aí, aí... É, um ciclo de terrenos que tem pra cada combinação de duas cores. E é só isso. Tem templo de todas as combinações de duas cores, tá ligado? Não é uma coisa nova. Eles já... Eles vieram pela primeira vez, se não me engano, em terrenos. É, o cara já colecionava... Tipo, eu fiquei meio assim... Caramba, essa... Segundo... A primeira área que eu tiro duas vezes é um lobo. Mas tem napejo. Ele é bom, ele é bom. Não é uma carta ruim, não. Mas ele é um Lorde de algo que ele não é. Isso é comum no Magic? Ah, não. Os outros lobos e lobos homens. Não, ele é Lorde dele mesmo. Tudo bem. É, mas às vezes tem uma carta, tipo, um humano que cresce zumbis, tá ligado? Alguma coisa assim. Entendi. Isso aqui, hein, cara? Sempre tem, hein? Mas... Sempre tem. Cartinha simples de colocar na coleção, né? Deixa eu passar o choque ali. Isso aí é legal. Assim, não é competitiva essa carta aí, mas a gente montou um deck de Reanimator. Sabe a estratégia que volta a criatura do cemitério pro campo? É, a gente montou um deck bem legal com esse agente aí. Achei que ficou bem interessante. Entendi. Vamos lá, vamos lá. Pauper. Tipo... Choquezinho, show. Ó, esse cara também é da hora, hein? Esse cara é legal. É porque o corpo dele é meio forte, né, cara? Ele é muito parecido com, por exemplo, né? O corpo que eu tô acostumado ali. O do Gitu, né? O mana do E2? É, o mana do... Sabe, tipo, com os efeitos massa. É, esse reivindicador é bem legal. Vamos lá. Várias wild cards comuns e incomuns aí. Nossa, eu tô farmando muito, né? Tipo... É, de novo, de volta pra vida aí. É uma carta que a gente meio que não queria abrir. Vamos lá. Eu tô esperando umas míticas top, tipo Chandra e Dolinho. Ó, Layline. E aí? Laylines. Essas Laylines, cara. Ó, a gente falou antes de comentar sobre outros formatos, né? Essas Laylines, principalmente a Layline of the Void, que é essa preta, e a Layline of Scented, que é a branca, elas jogam muito, muito, muito no formato modern. Muito, muito, assim, ó. Essa Layline of the Void, inclusive, tava bem difícil de achar, tava ficando cara. Então foi um reprint muito bem-vindo aí. Entendi. Aqui a menção honrosa vai pro Gatinho da Chandra. É, parece o Chester, mano. Gatinho da Chandra, foda. Veio o Fire. Sim, seu... Laranja ali, né? Tipo... Ó, o Templo da Enfermidade. É, Templo é bom, né? Templo é sempre bom de abrir, cara. Sempre bom, porque no futuro esses templos vão jogar pra caramba. Então já é bom garantir eles aí na coleção. Que base de mana, como tu sabe, é uma das coisas que mais é chata de montar no Arena, né? Aí, mano, não tem como... Não tem... O desafio é abrir um Booster sem Elemental nessa coleção. Verdade. Opa, abre a Chandra, parece. Como é que tá aí de carta coringa? Tem bastante carta coringa aí? Não estou nada bem. Eu comecei essa coleção bem pobre. Ah, e esse cara aqui? Algumas pessoas falaram, né? Dele, tipo... Eu achei interessante. Eu não vi ele funcionando no Early Access, mas... Eu vou montar um deck com ele com certeza. Ele é bem legal. Também não vi ele funcionando, mas fizeram menção dele com o... Aquele outro demônio da Chandra lá. Eu não sei se ele é um dos demônios, mas era o último lá que tinha... Ah, sei, sei. Lançado. Ó, de White Cards, o problema é que eu tenho que sair daqui, né? Mochila de carga, isso é ruim, né, cara? É, isso aí... Não gostei muito, não. Ah, passou o Elemental ali, o Verdinho, cara, de Mana 2. Eu acho aquela carta interessante, mas eu vou deixar pra abrir de novo. Se abre de novo... Gaste de Masmorra. Não sei nem o que... Não tinha visto nem essa carta na vida. Eu gostei dessa carta. Eu acho que um deck de espírito pode ser um deck bem interessante pra trazer. Pra fazer funcionar. E essa carta aí é o topo da curva desse deck. Eu acho que é uma carta ok. Ok. Não joga naquele... Naquele... É o W que chama? Aquele dos pássaros azul branco. É, o W Flyers. É, dá até pra tentar uma cópia ou duas, mas... Não funciona muito. Ó a varinha do Harry Potter, cara. Abriu um segundo tempo. Caramba, mano. Fizeram muita vara do Harry Potter. Parece, né? Não, é literalmente. A gente abriu uma fada marota aqui. A primeira, eu acho. Essa aí é uma carta bem legal. A fada marota. Caramba, achei uma fada marota. Sim. Ela é uma carta que pode jogar naquele monoblue tempo. Sabe aquele deck? Uhum. Então, ela é uma mana, um barra um. Pode comprar uma carta se tiver outra fada marota quando entra em campo. Uma carta ok. Acho que é bacana. Pô, comunzinho ali. Esse pá deve combar em alguma coisa, hein? No meio das comuns, né? Esse marinheiro espectral aí também. Uma carta que pode jogar no monoblue tempo, né? No canto de leite superior. Esse aqui eu achei da hora. Esse aqui eu acho que joga fácil. Ele é uma carta bem legal. Porque no late game, né? Te dá o poder de compra aí. Várias vezes você começa a ficar sem nada. É muito louco. Dá pra comprar umas três cartas por turno, né? E essa carta aí, eu não vi muito sentido pra ela não, cara. Ela pode ter uma habilidade ativada de Planeswalker. Algum Planeswalker, né? Ou alguma criatura lendária. Mas, não sei. Me parece mais uma carta de side, sabe? Uhum. É, é uma carta sem dúvida. Ela tem todo o corpo pra ser uma carta de side. Levemente decente. Bucaneiro do Shive Elusente. Isso aqui normalmente era pra ser interessante. Mas não é, né, cara? Pô, três de mana, dois, quatro. Quando descarta uma carta, ele causa um de dano a cada oponente. Paga dois, descarta uma carta. Compra uma carta. Só se ele estiver atacando Jesus. Mas é exigente esse cara, hein, mano? Eu não gostei muito, não. Minotauro pirata. Eu não sabia que minotauros poderiam ser piratas. É, hoje em dia, né, cara? Tá muito moderno. É. Desfiguraram uma carta bacana. Ou, eu queria fazer um adentro que eu falei o cara errado. Esse cara aí que é o cara do demônio da... É, esse é o cara do demônio da Liliana. É, era esse cara aqui. Me perdoem, gente. Essa carta é bem legal também. Falei na missão de casa aí da lore. Esse anjo também é bacana, aquele anjo branco ali. É mesmo? Sim, né, legal. Pode ficar 4-4 voar se tu tiver 25 ou mais de vida. Ele pode funcionar naquele deck de Ajani que eu comentei. Focado em ganhar vida, né? Então tu ganha vida nos primeiros turnos aí com as criaturas com lifelink e tal. Baixa isso aqui e ele já entra 4-4 voar, boladão. Acho interessante. Bonito esse anjo aqui. Eu acho massa aquele anjo raro. A gente não abriu ele aqui ainda. No deck W mesmo. Ah, não sei. Ali, abrimos ele. Ó, coisa linda. Dá uma olhadinha em quantas wildcards tu tem aí. Calma aí. Eu estou com 7 raras. Pô, tem incomum e incomum pra caramba aí. Muito, assim. É porque abrir búlcera eu abro muito. Então não tem me faltado como incomum. Então eu passei a acumular. Ó, abri outro templo. O templo tá da hora de abrir aqui. Agora as xandrinhas eu não abri, né? Ó, carrasca enforcada. Essa carta também acho que é da hora, né? Também é bacana. Também é bem bacana. Tem um certo potencial dentro da coleção. Sim. Mano, o cara equipou isso aqui num bicho. Nada a ver. Eu fiquei tão chateado dele ter equipado um arco. Caramba, mano. Era uma criatura muito nada a ver, saca? Tipo... E ficou matando os bichinhos. Num dinossauro. Não, eu fiquei chateado. Porque eu entrei naquela linha de reflexão. Ó, templo da hipofania de novo. Gostei que tá abrindo os templos. Os templos são coisas muito interessantes a abrir mesmo. Não, o templo é ótimo. Ó, isso aqui. Eu vi um deck com isso, hein? Eu não vi isso aí. O que que é isso aí? 3 mana, 0, 2. Atribui combate igual a resistência, tá? Apaga 3, desvira. Ah, legal. Ela é tipo um alerta máximo. Tipo um arcade. Isso é uma carta bacana. Isso aqui também eu tomei no Real Access. Também joguei com essa carta. Essa carta é bem legal. Aí, ó. Sephara. Sephara. Isso é legal, cara. Essa carta é bacana. Eu achei... Na verdade, eu achei essa carta muito forte, cara. É muito bom. Ela é bem forte. Na verdade, o deck... Eu acho que o deck existe basicamente em conta dessa carta, né? É, tu monta um deck com um monte de bichinho, um barra um voar. A ideia desse W flying tá sendo esse bicho mesmo. Reverberação repetida. Não faz sentido, né? Um tipo de carta dessa... É, eu coloquei duas cópias no meu deck de Chandra. E é bem legal tu poder usar a habilidade da Chandra. E criar seis tokens, um barra um. Entendi. Essa parte é interessante. Mas é só groselha mesmo. Ó, mais uma odd card rara pra gente ali. Campo de Lotus. Eu tomei isso, por incrível que pareça. Sério, mano? Tomei. Tomei. Tomei um deck que tava fazendo isso. Achei bonita a arte dessa carta, né? Um dos wallpapers agora, do Magic Arena. O maior artista da história do Magic, provavelmente, né? O John Avon. Ele fez... John Avon. Ele é especialista em terrenos, cara. Tu vê um terreno bonito, tu olha, foi o cara que fez. Entendi. Eu tomei um desse aqui e achei interessante, assim. Mas é aqueles decks mais lentos, né? É, eu acho que no standard ela não joga muito, não. Abrimos de novo aí o rapaz. Eu tomei isso aqui também, cara. Pacifismo. Mas pacifismo é antigo, né? Esse cara aqui é aquele amigo do... É o Obelisk, né? Esse aqui. Parece, cara. É ele. É bom com comparações, cara. É ele, cara. Olha aí. Se falar que não é, mentiu. Ali um menino bom. Esse você foi... Ok, vai. Ganhou uma anulação que eu nunca vou usar. Eu quero o Chandra, cara. Olha aí a Muyang, cara. Eu não sei o que... Assim, eu sinceramente não consigo avaliar muito o que é uma carta muito forte do azul. Mas eu vi algumas pessoas falando uma frase muito forte. Falando que, tipo, cara, eu já gosto tanto dessa menina. Olha a pegada dessa menina que massa. Que eu nem sinto saudade do Jayce. Eu achei meio pesado isso. Porque o Jayce parece muito ser a cara do azul, né? Sim, sim. É, essa carta aqui é muito boa, cara. Essa Muyang é sensacional. Eu to... Coloquei ela no meu Monoblu Tempo. E é uma carta ótima, cara. Porque o Monoblu Tempo bate no ar, né? Então, tu tira o voar de uma criatura do cara. Tuas criaturas ficam quase imbloqueáveis. Aí, no turno seguinte, tu já cria um bicho 4-4. E se tudo der errado, tu vai subindo ela, vai subindo ela. E uma hora, tu vai comprar oito cartas pro turno. Então, eu achei uma carta bem legal. Além de uma arte, sensacional também, né? Sensacional. 3, né, cara? Talvez é uma verdade que, né? Tô reproduzindo aqui porque eu li isso em um artigo, mas... Planeswalker, custo 3, fica esperto. É, fica esperto mesmo. Dá pra fazer até numa espécie de deck Simic, né? Com verde. Tu faz um elfo no turno 1, faz isso aí no turno 2, mano. Imagina só. É louco. Caramba, abriu o Sherizard, velho. É, esse aí é meio bosta, hein? Eu acho. É, né? Não abri nenhum cavaleiro, né, cara? Tô abrindo esses dragões aqui. Os dragões eram topzinhos no 19, né? No ano passado. Cara, eu abri 210 boosters. Eu não abri nenhum Sorin. E eu abri quase todos os cavaleiros, cara. Eu fiquei muito chateado. Eu queria abrir Sorin. Eu fiquei abrindo cavaleiro, cara. Você queria abrir Sorin? É porque o senhor é muito mal, né? Trevas no coração, Darth Vader. Eu gosto de um vampirinho, né, cara? Creposo. Eu abri a Hidra Voraz. Isso aí é legal. Isso aí ainda é boa. Será? É montar um deck de Hidra, né, cara? Ah. Esse besourinho aqui, ó. Besourinho massa. Heracross. Meio ratonomatata. Ó, mais um carrasco. Caramba, eu também não vou abrir Sorin. Na verdade, eu vou abrir uns dois Sorin. Só pra você ficar chateado, né? Não, não, não. Jamais. Não, eu prefiro abrir Xandras. Sendo bem sincero. Replicação Magistral. Eu nem sei o que essa carta faz. Pra você ver o quanto que ela recebeu de Star Wars. Cara, ela é muito simples. Ó lá, escolhe um. Ou você cria do assiste criatura e artefato em color golem 3 barra 3. Ou você escolhe o artefato que você controla. Cada outro artefato que você controla se torna uma cópia daquele artefato ao final do tempo. Credo, eu tô sentindo o cheiro de combo que não funciona, hein? É, cheiro de combo que não funciona. Mas sai um bicho. Cadê o bicho dessa época? Porque ele é raro. Eu não abri ele. Um que toda vez que vira, ganha mais um, mais um. Cara, aquilo é meio gross. Ah, Steel Overseer. Sim, aquela carta. Eu achei aquele bicho embaçado lá. Olha aí, André! Que beleza! Eu falei, é só chamar, cara. É só chamar. Do Sr. Chase Stone aí. É meio roubada essa carta mesmo, né? Não faz muito sentido. Essa carta é muito legal. Muito legal. Volta aí o adentro, né? Planeswalker 3 manas. É meio... É, é bem embaçado aí na hora que traz. Foi o meu primeiro deckzinho aí. O Sorin Vampiros. Talvez eu deveria ter chamado o deck de Sorin Vampiros. Esse aqui é um reprint que eu fico chateado, sabe? Por quê? Eu não sei se eu precisava dessa carta na minha vida. Não, ninguém precisa, né, cara? Ninguém precisa de uma capelã. Mas ela até é por causa do selado, né? Porque ela provavelmente precisava de uma carta de custo 2 branca pra fechar a curva do selado e botar esse bicho aí. É assim que funciona? É. A coleção é feita pensando no standard e nos formatos limitados. Selado e refs. Se eles percebem que uma cor tá muito fraca e que ela precisa de um bom drop 2, eles vão lá e colocam um drop 2 na coleção. Faz muito sentido. E aí geralmente é uma carta genérica, sem muito efeito, sem nada demais. Ó, abrimos um vilizinho aí de novo. Eu não sei nem quantas míticas eu abri, parece que não muitas, né? Abriu bastante tempo, né? Abri mais uma Chandra, interessante. Uma hora isso ia ser token, né? De mim, então é bom abrir. Até porque eu jogo de vermelho, né, cara? Parece ser mais fácil assim, tipo, mais tranquilo pra pessoas do meu nível. Cara, esse bicho eu achei ele embaçado, viu? Tá, ele tá rindo de ti, cara. Eu não sei se esse bichinho aqui existe, não. Ele é muito forte, tipo... Ele é bem legal. Eu gostei. É porque se o cara baixa ele no late game, né, cara? É, imagina. E ele... Até no early game, cara. Tipo, tu monta um deck em que descartar coisas não é algo ruim, sabe? Tipo, ah, descarta um negócio que volta pro campo depois. Uma carta com recarregar. Ou, sei lá, os terrenos que estão sobressalentes mesmo, né? Eu achei uma carta bem boa. Isso aqui é acabador de combos. É, isso é acabador de combos, exatamente. Não só do standard, como de outros formatos também. Entendi. Mas não é novo, não, isso? Não, tem outras cartas que fazem efeitos bem parecidos. Tem até criaturas que tem esse efeito e tal. Mano, essa é a carta mais piada da coleção. Mas já existia, né, o Frigir? Não, acho que não. Não com esse nome. Eu acho que era... Putz, eu não vou lembrar o nome, mas... Não, acho que seja uma carta nova, não. Não, se não existia... É, então beleza. Foi uma arte muito... Muito for fun. Sim. E colocaram ainda no ciclo da Chandra, né? Ah, abri a leyline verde. Pra mim, essa leyline verde era interessante, pareceu. Ela é bem boa. No standard, eu acho que é uma das melhores, junto com a branca. Mas engraçado, né? Tu abriu poucas leylines, né? Essa foi a segunda, eu acho, né? Segunda ou terceira? É, eu não lembro agora. Foi a segunda ou terceira mesmo. Mas é bom nem abrir muito, cara. A leyline nesse standard não vai jogar muito, não. Eu acredito. Aê! Abriu do olhinho! Caramba, mano. O do olhinho é muito foda. Caramba, velho. Esse bicho, ele é muito roubado. Ele não faz sentido. E o pior é que não tem dificuldade nenhuma. Você olha pra essa carta e fala... Pode ser roubado quanto for. Vermelho, verde, azul. Um... Vai fazer nunca isso aí no turno 4. Mano, é muito difícil não fazer isso no turno 4, né, cara? Faz, às vezes, no turno 3, por causa daquele bichinho que aciona a mana vermelha lá. Cara, é bem roubado mesmo, viu? Isso aqui. E olha o patchzinho aí. Foi uma das cartas mais legais que eu vi no Ascense. O flavor dessa carta é bem legal. Foi até o Jabba que colocou isso aí. Sim. Falando em Jabba, eu consegui jogar contra o Jabba, velho. Foi muito emocionante. Porque eu empatei a partida. Caramba. Mas o meu objetivo era empatar a partida. Opa! Abri aí mais uma Mítica. Aí sim. Eu tenho muitos, né? De Mítica, acho que... Não, não tem não. Não tem 9. Nem é tanto assim pra esbanjar. Mas dá pra falar que eu tenho meu set de Chandra e meu set de Sorinha aí, ó. Isso aqui também algumas pessoas falaram sobre essa calha. Eu não sei, sabe? Pra mim já me parece uma curva mais impossível. Essa daqui me parece impossível no 3, sabe? Muito perfeitinho pra... É, é difícil, né? A base de mana tem que ser bem específica pra fazer ela funcionar. Mas... Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Eu joguei com o deck que tem ela. É bem legal. Quando ela entra no turno 3, tu pega um demônio aí, um anjo de custo 4. A curva é bem interessante. Bora lá. Eu fiz o dinossauro lá. O meu objetivo era só combar mesmo. Só... Ó, carrasco. Já fiz o 7. Caramba, vários carrasco, hein? Pois é. Agora eu vou ter que montar, né? Agora eu vou ter que montar o Wzinho aqui, ó. Até o emboscador aqui. Já tirei vários. Deck de Lobo saindo aí. Eu não vi eu tirando aquele... O Lorde Pássaro. Ele é raro? Lorde Pássaro? É o espírito lá de 3 manas. Ele é incomum, eu acho. Cara, não abre nenhum. Verdade. Nossa, fim do conto tem vários, hein? Meu Deus. Mas beleza. Já que é incomum, né? Ok. É, não. É, incomum tu pega de graça depois com as wild cards, basicamente. Ó, o regulador de Chandra primeiro, mas é uma carta bem interessante também. Aham, com certeza. Aí eu tô jogando com ela no meu deck de Chandra. Quantas? Duas? Uma? Duas, duas. Duazinha, né? Aê, olha o menino aí. É isso aqui, cara. Eu comei com isso aqui e aquele outro que... De custo 8. Poli Raptor. É. Mas a gente tava numa party for fun, sabe? Não era o objetivo acabar com o Magic, ser um cara paia. A gente tava só brincando. Infelizmente, caiu contra o Jabba, a gente combou e a gente ficou ali, sabe? A gente não tava com o negócio na mão pra dar o dano e matar o bicho, entendeu? Sim. Pra parar o combo, então a gente só conseguiu empate. Mas eu ia perder a partida, então, tecnicamente, mesmo assim, ainda fazia sentido empatar a partida. Sim, sim, sim. Ó, eu achei... Essa carta aqui eu achei bem bonito, porque eu não tenho nenhuma tatuagem ainda, mas eu amo Vitral. O tipo de tatuagem que eu faria, sem dúvida alguma, seria Vitral, sabe? Pra fechar um braço, fechar uma perna. Eu acho incrível. E aqui talvez esteja menor, mas no wallpaper da coleção, né? Em alguns loadings aí, mostra ela. Eu achei bem foda. Sim. A carta é bem bonita mesmo. Bem boa também. Não é ruim, não. Vamos pro último aqui. E é uma rara. Show de bola pra encerrar. Chave de ouro. É isso aí. Eu acho que tu tinha que comprar mais um booster, cara. Mais um? Vamos comprar mais um booster. Assim, dessa vez eu não estou comprando boosters. Até dá uma adentra aí, porque, galera, eu tipo, como eu li um pouquinho, eu gostei de jogar drafts nessa coleção. Achei que eu comecei a chegar num nivelzinho que às vezes eu não saio no prejuízo. Eu pelo menos consigo se pagar ali, sabe, num seladinho. Seladinho. Ó, abri um elemental que já foi até embora. E eu não tinha nem que clicar. Mas é isso. Mas é isso. Eu vou guardar porque depois eu consigo jogar os draftzinhos. Selado não. Selado é caro, né? É só o draft que é mais barato, né? Dá pra... Sim, sim. É porque nesse momento o draft é de lealdade em Ravnica aí, ó. Dá pra pagar com 5 mil ouro. Aí, pra mim, nesse momento não vale a pena. Eu vou esperar um pouco mais. E é isso daí. Bom, coleção da hora, na minha opinião, pra quem vê de longe, quem vê as pessoas desanimadas na época do 2019. Parece que uma das melhores cartas era o Nicol Bolas. E o Nicol Bolas, hoje em dia, joga em um ou outro deck. Mas não vi 2019 fazendo tanto barulho igual essa 2020 fez. O que me surpreende porque até sair a coleção mesmo, até jogar o Wily X, até ver as pessoas pegando nas cartas, montando os decks. Quer dizer, o quanto legal é a coleção, ninguém tava botando muita fé também, né? A minha visão de longe, assim, era que ninguém tava falando um tanto, assim, da coleção. Sim. É, não. O hype de M20 foi bem menor do que de Guerra da Centelha, né? Aham. Não tem dúvidas. Mas ainda assim, cara, eu achei a coleção bem divertida. O Wily X pra mim foi bem legal. Tem várias cartas novas que eu acho que vão jogar. Agora é esperar, né? Agora é esperar. Sempre que sai a coleção no mesmo dia, no dia seguinte, as pessoas já ficam desesperadas. Meu Deus, o que que vai jogar? O que que não vai? Tem que esperar um pouquinho pra ver mesmo. Meta demora um pouco pra se adaptar, né? Pra gente poder saber como é que vai ficar. Mas eu acho que coisas vão jogar, cara. Eu acho que vai ter bastante coisa legal, sim. Sim. Bom, então é isso, né, senhor André? Muitíssimo obrigado aí pela participação. A gente abriu, comentou um pouco aqui da coleção. Pra você que talvez tá conhecendo aí essa coleção nova de MES, espero que você já tenha aí pegado um pouquinho de experiência aí e passado esse momento aqui com a gente. É o unboxing que eu pude fazer. Não sei ainda se eu vou conseguir fazer o unboxing físico dessa coleção. Tentaremos. Sim. E vamos que vamos. André, muitíssimo obrigado. Imagina, obrigado pelo convite. Lembrando que se você não usou ainda, tem um código chamado PLAYM20. Você pode colocar aí pra desbloquear três boosters, caso você não tenha utilizado ainda. É sempre bom lembrar que às vezes tem um perdido aí que não usou. Aí já ganha três boosters aí na faixa. E lembrando que, eu não vou lembrar agora o nome de todos. Eu sei que é PLAYA LEGENTS, PLAYER HAVNICA, o de GUILDAS. Eu não lembro agora o do WAR OF THE SPARK. PLAY WAR SPARK. PLAY WAR SPARK. PLAY WAR SPARK. Mas se você não usou nenhum desses todos, procure no Google, esses códigos não estão vencidos. Então, se você tá baixando o Magic Arena agora, você pode baixar, vai ganhar três boosters de M20, três boosters de UOL, três boosters de Allergies. É, você já entra pegando aí 12, 15. A gente falou quatro coleções aqui agora, que a gente sabe que tem. Eu não lembro se tem uma quinta aí que tem, mas você já vai entrar com todos eles. Eu acho que o de 19 tem também, com a certeza. Bom, então é isso. Valeu demais, André. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia também. Bebam água. E é isso. Valeu. Valeu. Então é isso. Valeu demais. Até a próxima. Não esquece de deixar o seu likezinho nesse vídeo e tamo junto. Fiquei com Deus. Brofist dos Brazos pra encerrar. Valeu. Boa gente. Vamos. Boa gente. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí